Ele era forte, como um tronco, um tronco de árvore com puda Ele era negro, negro da cor, do jacarandá, do jacarandá Eu conheci quando ele já era bem velho Quando ele tinha quase setenta anos Na sua escola, na rua das laranjeiras Bem junto ao largo do terreiro de Jesus Capoeira, 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 capoeira Capoeira, 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 capoeira Capoeira, 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 capoeira Ele era forte, forte na alma Tinha um macaco, uma laranjeira, o senhoria Era uma lâmina muito atriada Que abria a picada pra gente passar Olha o caminho do capoeira Falava a vida com o seu olhado Olha o caminho do capoeira Falava a vida com o seu olhado Capoeira, 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 capoeira Capoeira, 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 capoeira Ele era forte, como um tronco Um tronco de árvore O futuro da... O futuro da... O futuro da...